Como já disse o Anselmo Góes, tive uma evolução patrimonial, sim, meteoro não dá ré foda, foguete não dá ré também, foguete não dá ré, né, eu acho que esse pessoal de esquerda precisa ter um pouco de aula de educação financeira, né, por quê? Porque eu, né, vou abrir aqui tudo pra vocês, coloca aí, muda o título da live, quem abre suas contas, porque eu vou abrir minhas contas aqui. Quem abriu tudo? Eu vou abrir as minhas contas aqui ao vivasso pra vocês, abrindo o aplicativo do Banco do Brasil. Gente, vamos fazer um cálculo simples. Primeiro, é... Eu abri mão de auxílio mudança. 60 mil reais, tá? Puf, não usei. Cota para lá, me tá, para comida. Essa coca aqui, comprei com o meu dinheiro. Tudo que eu vou comer, depois mais tarde aqui, eu vou em algum restaurante bom com o Beraldo, que o Beraldo conhece o restaurante bom. Vamos comer bem hoje, Beraldo? Vamos comer bem. Que a gente merece. Muito. A gente merece. Todo dia comendo umas bosta aí, horrorosa, uns frangos com arroz e salada dos lugares do submundo que eu como. Graças à triste ordem de nutricionista e tal. Assim, uma vida de desgraça. Hoje nós vamos jantar num lugar gostoso. Vamos lá, isso. Comida, pago no meu dinheiro. Gasolina, do meu dinheiro. Aliás, eu uso o Uber, não tenho carro. Do meu dinheiro. Você tem carteira? Você tem CNH? Tenho CNH vencido há cinco anos. E não renovo porque eu não quero ter licença pra matar. Tudo pago no meu dinheiro. Do meu salário, do meu salário, eu doei, nesse exato momento, 215 mil reais. 215 mil reais eu doei do meu salário. Vamos lá. Eu sou solteiro. Eu tenho 26 anos de idade. Eu não tenho filho. Eu ajudo a minha mãe. Então, eu ganho 25 mil reais líquido. 5 mil reais vai pra doação. 20 mil reais. Desses 20 mil reais, o meu aluguel. O aluguel da minha mãe. Os meus Ubers. A minha comida. Eventualmente, uma vez a cada duas semanas, ir pra um barzinho. Nada caro, nada demais também. Esse aqui, basicamente, são os meus gastos. E aí, conta de luz, de água, de internet. Esses são os meus gastos. Isso aí dá... 10 mil reais. 10 mil reais. Só uma observação. O seu aluguel se divide com outras pessoas. O meu aluguel eu divido com outros dois assessores. Então, eu pago muito mais barato no aluguel. Beleza. Isso aí dá 10 mil reais. Sobrou-me 10 mil reais. Sobrou-me 10 mil reais. Isso é o que eu tô falando só de salário de deputado. Eu não tô falando dos outros canais do YouTube que eu tenho. Eu não tô falando da minha Twitch. E eu não tô falando dos direitos autorais que eu recebo. Dos três livros que eu escrevi. Tô me ignorando isso. O que significa que eu já fiz uma má gestão. Porque eu deveria ter acumulado mais. 10 mil. Outros 10 mil reais, meu amigo. Eu vou abrir aqui pra vocês. Eu vou abrir aqui pra vocês. 10 mil reais são gastos em hentai. Boa noite. O que? Não. Dota, gente. Dota que é o meu passatempo. É de graça. Eu não fico comprando roupinha pra joguinho de fadinha. Que isso é coisa de otário. Então, é de graça. Vou te falar. Pra dizer que eu nunca gastei com nada luxuoso. Eu gastei uma vez. Minha irmã trouxe dos Estados Unidos um Alienware. Um Alienware que lá custou 15 mil reais. Esse foi o meu grande gasto de, tipo, caralho, comprar o melhor notebook do mundo. Ah, isso. Eu ia perguntar o que era isso. Aqui no Brasil tá 25 mil reais. Então, assim, basicamente eu ando na mochila com um carro. Né? Que eu acho que foi muito burro de dizer isso porque tem muitos ladrões por aí. Mas eu ando na mochila com um carro. Né? Que é o meu grande patrimônio, meu Alienware. Que é o que eu mais gastei dinheiro na vida foi meu Alienware. Muito bem. Que aliás, só pra fazer uma observação, que a irmã dele comprou, trouxe, declarou na receita e pagou imposto. E mesmo assim foi mais barato do que aqui no Brasil. Exatamente. Perfeito. Muito bem lembrado. E ainda trouxe um MEC pro Minato, que também tava muito mais barato. Vamos lá. Vou abrir pra vocês. Porque, veja só. O Tribunal Superior Eleitoral, ele limitou com base na lei de proteção de dados, o quanto eu posso declarar pra vocês. Ou seja, agora você não vê mais qual empresa eu tenho participação, quanto eu tenho de participação, onde fica essa empresa, o que ela faz. Então usaram a lei de proteção de dados, que era pra proteger dados pessoais, de pessoas que usam plataformas, etc, pra proteger dados que deveriam ser públicos, de patrimônio e de servidor público, que deve ser acompanhado pelo público, justamente pra galera ver se tem alguma coisa de errado ou não. Vamos lá. Vou abrir minha carteira aqui pra vocês. Isso é muito simples, assim. Eu não faço nada muito sofisticado. Banco do Brasil Cambial Dólar, 89 mil reais. Tem 89 mil reais aplicado em fundo de dólar. Banco do Brasil Cambial Euro, 63 mil e 500 reais em euro. Ação de infraestrutura, 26 mil reais. Ação de exportação, 53 mil reais. Esses são os investimentos que eu tenho, que me renderam, sem falar, e aqui eu não consigo abrir agora, mas Bitcoin, que tá o mar de sangue agora, e as NFTs e as Funtokens também que eu adquiro. Esse bando de shitcoin que você comprou e perdeu milhares de reais. Não só eu economizo meu dinheiro, como eu invisto meu dinheiro. Eu não deixo meu dinheiro em CDB, igual o Ivan Valente, que tem um milhão de reais lá, odeia banco e põe em CDB. Não, eu põe pra investir. Ah, Kim, por que que tá em dólar, em euro e em exportação, minério de ferro e soja? Por que, gente? Para pra pensar. Eu tô falando a merda que vai ser a gestão do Paulo Guedes desde 2019. Cês acham que eu sou um otário de botar dinheiro em real? Meu amigo, eu tô falando desde lá. Aí os caras, não, agora não sei o que, Vare é tanto, Congue é tanto, a lasca black, se lasca black, bum, afundou tudo, perderam tudo. Perderam tudo. Quem ficou vendendo o Guedes fodão, perdeu tudo. E o otário aqui que botou em dólar, botou em euro, valorizou tudo pra caralho. Agora chupa! Que se o ministro da economia de vocês fosse decente, eu tava com dinheiro aqui, ganhando dinheiro aqui. Demorou? Um abraço. Ah, mas se preocupa que o Paulo Guedes também tava ganhando dinheiro. É, e mais do que isso, viu? Eu, líder. Mais do que isso, viu? Eu declaro, eu declaro o meu patrimônio, todo o meu patrimônio. Agora, cadê o PGR? Cadê a receita? Pra ir atrás de deputado que chega de jaguar. Não alugado. Chega de jaguar próprio. Lá na porta da Câmara dos Deputados. Caralho, a gente recebeu um embaralho. Cadê a PGR e a receita? Em quem tá gastando 18 mil reais de combustível por mês? Lavando dinheiro em posto de gasolina. Aí não tem. Tem o quê? Mas tem ataque do globo, né? Em cima do Kim Kataguiri. Os dois maiores polos de poder se matando, destruindo o país. E o foco é o Kim Kataguiri. Que puta imprensa profissional que a gente tem. Que imprensa maravilhosa, né? E depois, e depois, vamos lá. Tem muito ataque antidemocrático, sim, do Lula. Lula já caçou visto de jornalista, tá? A imprensa agora finge que não viu. Mas Lula já caçou visto de jornalista. Essa coisa mais autoritária que já houve na história da liberdade de imprensa do Brasil, tá? Só, desde a redemocratização, claro. Bolsonaro xinga, esperneia, não sei o quê. Mas aumenta a verba pra Globo, né? E tá lá, né? E aumentando a grana dos seus veículos amigos. Aí, a imprensa quer se fazer de não, nós somos imparciais, não sei o quê. Pra mim, o primeiro ponto é o seguinte, cara. Toda imprensa tem agenda. Tem objetivo. Toda imprensa é como partido político. Tem projeto de poder. Tem uma direção para a qual quer levar o país. Tem problema nisso? Não. Desde que você assuma que você tem um caralho de uma posição que você quer defender. E de que você separe o que é fato do que é a sua opinião. Esse é o problema da imprensa brasileira. Aí a imprensa fica, ah, o Bolsonaro nos ataca, o Lula nos ataca, não sei o quê. Meus amigos, hoje quem mais ataca a imprensa, e não é ataque de destruir a imprensa, não. A imprensa é óbvio que precisa existir. É evidente. A imprensa é a própria natureza e a essência da construção do tecido social do que é uma sociedade. Cidades se formaram porque existia jornal para as pessoas terem um sentimento de comunidade. É óbvio. Eu já trabalhei em veículos de imprensa. Três, quatro veículos de imprensa. É óbvio que precisa existir. E precisa ser forte. E precisa ser sério. Agora, com a cobertura porca e enviesada que a gente vê hoje, vocês não vão apanhar do Lula e do Bolsonaro. Vocês vão apanhar do povo. E aí, meus amigos, não adianta depois ficar mimimi, notinha de democracia. Ai, se esse jornalista é muito difícil, não sei o quê, não sei o que lá. Meus amigos, vocês trazem essa desgraça para vocês mesmos, tá? É isso.